O sol do verão produziu hoje um perigo para a saúde dos brasileiros em todas as capitais estaduais. A radiação solar atingiu níveis extremos. O dia lindo, quase sem nuvens, traz uma ameaça para a saúde. A forte radiação solar, raios ultravioleta conhecidos como UV. Hoje, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, todas as capitais, incluindo Brasília, apresentaram um nível extremo de radiação. Em 24 delas, o índice UV foi 14, o número que representa perigo máximo. Nós temos aí os índices máximos agora, mantendo até o final desse mês, no começo ainda de março, e depois nós temos uma diminuição dos índices ultravioleta. Até lá, o jeito é aprender a conviver com esse solão. Devem usar chapéus ou bonés e aumentar bastante a ingestão de água. Isso principalmente com as crianças que desidratam com muita facilidade. O excesso de exposição aos raios ultravioleta é o principal responsável por doenças como o câncer de pele. Um dia como o de hoje, ao sair de casa, as pessoas pensam em quase tudo para se proteger do calor. Sombrinhas, óculos escuros, roupas mais leves. Mas é difícil encontrar quem se lembre de usar a proteção mais eficaz contra os perigos de um sol como este. O senhor passou protetor solar hoje ou não? Esqueci. Não, só na praia. A esposa fala que tem que usar, mas a gente acaba não usando, né? O dermatologista dá uma receita para bloquear o risco da exposição ao sol. Meia colher de chá para o rosto, meia colher de chá para cada braço, uma colher de chá para o peito e abdômen, uma colher de chá para as costas e uma colher de chá para cada perna. Na profissão de Raquel, o protetor solar é equipamento obrigatório. Agora, um hábito que ela fez questão de espalhar. Era sempre só quando ia para a praia e para a piscina, agora não, agora é diariamente. Até para a família em casa, ó, está muito sol, passa protetor, porque está castigando, não é? Até na sombra.